Deixa eu cumprimentar aqui, o Lucas Alves me mandou um vídeo aqui carinhoso de uns alunos lá do Tiradentes, né? É, e mandou o nome dos meninos e o nome dos policiais, né? E também bombeiros, que são os respectivos pais, né? Obrigado pelo carinho, pelo vídeo que vocês mandaram. Vou postar daqui a pouco, viu? Darlan Filho, que é filho do Darlan Costa. O Luiz Eduardo, que é filho do Ferraz. O Joab é filho do Marinho. O Leandro Adelino, que é filho do Avelino BM. O Pedro Baia, que é filho do Flávio Baia. E o Heitor Pinheiro, filho do nosso saudoso Quimai Pinheiro. Um beijo no coração de vocês aí, viu? Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador, puxa que nós vamos lá. Olha, ela aí, hoje é aniversário da minha mãezinha. Hoje é aniversário da minha mãezinha. Você vai guardar pra mim lá, né? Obrigado, garoto. Hoje é aniversário da minha mãezinha. Quero agradecer por tudo e dizer que ela é a mulher mais importante da minha vida. Francisca Marques Borges. É a Joana. Joana manda no meu coração. Vou ler a mensagem da Joana. E hoje, o dia amanheceu mais lindo. É o nível da mulher mais importante da minha vida. Mãezinha, eu só tenho a agradecer a você por sua existência em nossas vidas. E que se eu tivesse que escolher, eu escolheria a senhora um bilhão de vezes. Obrigada por sua compreensão, dedicação e orações. Que Deus continue te fortalecendo em fé. Mulher virtuosa. Feliz aniversário pra Francisca. Ô, Joana, um beijo pra ela. Ela que é a vovó da Thaís, né? Ô, Joana, vai que você vai lá na tarde comer um biscoito de polvilho com café e resolve me chamar, né? Ah, só me avisar. Um beijo pra ela, viu, Joana? Boa tarde, Nico, tudo bem? É a Rosilene do CIR. Sou sua fã número um. Te admiro muito. Você e toda a sua produção são nota mil. Vocês são os top dos tops. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Você sabe que isso aqui foi lá naquele restaurante, né? É, lá no ponta. Tô falando com você. Lola direto. Beijo pra ela. Boa tarde, Nico. Olha que gracinha. Não perca o dia do seu programa. Ele é nota mil. Sou a Zeny Rodrigues do Planalto. Manda um abraço para os meus filhos Kathleen, Kevili e Camille. Para a minha nora, Jaina, né? Especialmente pra essa princesa, minha netinha, Eloá. Beijo pra Eloá. Dá tempo, diretor? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o João do bairro São José, em Governador Valadares. Quero parabenizar você e toda a equipe do BG pelo brilhante trabalho que vocês têm feito. João, obrigado pelo carinho com a gente aqui, meu irmão. Tamo junto. Próxima. Aí sim, hein? Aí sim. Boa tarde, Nico. Vamos comer uma carne com mandioca? Quem é que não gosta? Hein? Ainda mais agora. Hein? Esse é o momento, né? O programa é nota mil. Carne com mandioca também é nota mil. Aqui é o Daniel e a Fabiana. É, só que não falou... Não falou onde é que tá, né? Nem o bairro, nem a cidade. O Gabriel tá reclamando que não tem feijão, rapaz. Boa tarde, Nico. Eu sou a Isabelle. Tenho sete anos e moro no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Passando pra dizer que seu programa é nota mil. Tamo junto. Um beijo pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sheila do bairro Santa Terezinha. Sabe quem é, né, Lala Mania? É. É. Mãe de... Olha o outro. Olha o outro puxando o saco só porque é a mãe do Milton Nascimento. Eu e minha família estamos ligados no BG. Você e sua equipe são nota mil. Sheila Paim, mãe de Gustavo Paim, que tem feito, às vezes, de Milton Nascimento. Amigo é coisa pra se guardar, rapaz. Eu termino com essa. Amigo é coisa pra se guardar, rapaz. Vem comigo aqui, meu diretor. O diretor tá tenso, né? Eu quero fazer um agradecimento especial, viu, gente? Eu celebrei aqui na abertura sete anos de ancoragem aqui do Balã Geral. Tem sido um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado. No total, são mil setecentas e setenta e seis apresentações que eu completei no dia de hoje. Que Deus possa continuar nos abençoando, fortalecendo nossa parceria aqui, né? Obrigado a toda a equipe, viu, gente? Eu não sou nada sem vocês, né? E obrigado também ao nosso público. Fico emocionado, né, de saber que um dia eu entrei aqui sem ter quase nenhum conhecimento, né, de Balã Geral. E aos poucos a gente tá aprendendo, né?